oi gente do canal Jack de Anos Super hoje eu vou estar jogando bem o melhor jog que é o novo do jogo tomar um negócio tipo assim, dia e o tutorial e bibi 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 que viagem é essa véi? bibi 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 chega! E eu caí já, eu não sei, tipo assim, eu tô com muita raiva, um pouco na gravação, porque tipo assim, a outra gravação que eu tinha feito, deu pause, eu odeio isso quando acontece. Opa! Eita. Cuidado. Bem goste, bem goste, bem goste. Bem goste. Pronto. Ufa! Foi. Gente, aqui, olha. Bem goste. Bem goste. Gente, tô com muito, 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 muito bem, pegar. 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 Porque tá falando... Tudo que termina com... Error. 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 Não sei porquê, mas... Tudo bom. Error. 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 também. Error. 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 Não sei porquê. Error. 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 Se vocês jogar esse jogo a uma da manhã, como foi... Tipo assim, já tô dando ideia pra vocês fazerem, mas tudo bem, não sei se seus pais deixam jogar, tipo assim, até uma da manhã, mas ok, até tarde. Tipo assim, pra vocês jogarem, tipo assim, os jogos de terror Roblox com fone, meu amigo, você vai ficar, tipo assim, com um pesadelo. É, tipo assim, dar um pesadelinho, né? Você pode dar, tipo assim, a noite pode ser um pesadelo ou não, mas, tipo assim, depende de você se não for, tipo assim, tão medrosa como eu, medroso, entendem? Entenderam? Entenderam? Gente, começou aqui o cachorro duro, eu vou esquipar essa história que eu perco só meu tempo, né? A gente perde só tempo com isso. Não, não vou, não quero, não quero, não quero, não quero. Gente, eu não vou cantar mais. Tipo assim, eu levei, as semanas atrás, um strike e aquele de fim. Tipo assim, coitou, bem na hora que eu fui falar, era troll. Gente, me deu a maior raiva que depois eu vi, depois eu levei o quê? Um strike. E eu perdi minha molequeira, a Sônia. Tipo assim, dá muita raiva. Sério, dá muita raiva. Tipo assim, se você não sabe o que é a monetização, te explico rapidinho. E aí, o negócio aqui dá dinheiro. Usamos que já é dinheiro pra... Opa! Os youtubers entenderem. Corre, negara. Bora correr, negara. Bora correr. Olha o demônio! Corre! E aí, gente, agora que eu fui ver, não é bem gostoso. Isso não é que eu faço. Gente, Mãe Gord, Mãe Gord, Mãe Gord. E o Ben matou todo mundo, só falta ele. E eu morri. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Já deixe bastante like para a parte 2. Então tchau, fui. Só tô vendo, nem meu like. Tchau, 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 tchau Tchau.